Oi, tudo bem? Eu sou Ana Cristina Torres e estou cursando o primeiro período de Biomedicina na Faculdade Uniterp. Estou aqui hoje passando para falar para vocês referente um pouquinho da minha experiência que eu tive durante esses seis meses da pandemia na faculdade. Nós tivemos aula ao vivo todos os dias de segunda a sexta-feira das oito às onze e meia da manhã. E o que eu mais gostei foi que eu pude rever todas as aulas, tirar as minhas dúvidas, fazer os meus exercícios. Porque além de ser ao vivo, os professores encaminhavam para a gente no nosso aplicativo do Google Sala de Aula essas aulas gravadas, que eu poderia ver elas várias e várias vezes tirando as minhas dúvidas. E mesmo assim, se eu não conseguisse fazer os meus exercícios, eu entrava em contato com os professores e eles improntamente tiravam as minhas dúvidas. E nós tivemos também, trabalhamos com várias ferramentas, igual eu falei para vocês, o Google Sala de Aula, o Google Meet nas aulas ao vivo, vários aplicativos para aula de química, aula de laboratório de anatomia, igual esse aí que vocês estão vendo, é uma das nossas aulas de biologia celular, que as nossas professoras tiveram um carinho de gravar para a gente, com todas as informações. Elas são mestres, doutores e a faculdade, ela teve uma ajuda muito boa no nosso desenvolvimento, ensinou a gente a usar todos os aplicativos, todas as ferramentas. E eu só tenho só a agradecer a Uniterp por essa ajuda, que mesmo em todas essas ocorrências, eu consegui um lugarzinho aqui na minha casa, quietinho, tranquilo, com o celular, com o computador em mãos, para poder estar assistindo essas aulas. Umas aulas muito interativas, muito bacanas. Eu pude ver todos os meus amigos todo dia de manhã, com as aulas ao vivo. Muito obrigada, Uniterp, as aulas foram maravilhosas, só tenho a agradecer a vocês.